Olá pessoal, hoje vamos apresentar o passeio realizado com Freibikers para o município de Capivari. Como sempre nossos passeios partem do alto posto chão localizado na rua Capitão Alfredo Caduzo nº 310 em Sorocaba. Fica na rotatória na avenida Dom Ediripó Ponte Pinheiros. Se você tem morto venha se juntar a nós nos passeios. O tempo estava ótimo, ensolarado, e a pista para Capivari um tapete. De Sorocaba para Capivari você passará por pedágio na ida e na porta. Olha essa pista com o sol no fundo, uma paisagem muito linda e prazerosa. Em Capivari, na Praça Central, estava ocorrendo um encontro de carros antigos. Quando chegamos já nos deparamos com vários jips customizados, com rodas gigantes e com cores que lembram as forças armadas. Música 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 O evento apresentou vários veículos que iam desde Buggy, Fusca, Corsell 1, Maverick, Opalas, caminhonetes até um Porsche. Muitas raridades. Música 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 Também teve música ao vivo. Música Música Olha esse ônibus escolar customizado é o modelo utilizado nos Estados Unidos, muito legal. Música 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 Existiam várias barracas para alimentação e produtos característicos do evento, como miniaturas de carros, peças, vestuário e outros. Música Música O povo da cidade foi acolhedor e o evento foi bem organizado, tinha ambulância e polícia civil em prontidão. Tiramos várias fotos e também filmamos com nosso drone. Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?